Música Jorge Alves de Lima é presidente da Academia Campinense de Letras. Foi o primeiro representante do Brasil no Prêmio Literário Luiz de Camões. É autor da biografia em quatro volumes do compositor Carlos Gomes, além de livros e artigos sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Jorge Alves de Lima é o convidado de hoje do Cultura e Saber Especial 9 de julho. Jorge Alves de Lima, doze obras escritas? Sim, Priscila. Doze obras e mais uma no forno. E aí vão completar treze obras. Eu estou muito animado, muito ímpeto produtivo no trabalho de escrever a história da cidade de Campinas. Os quatro primeiros volumes que eu escrevi foi sobre a febre amarela no século XIX, que quase dizimou Campinas. Campinas teve a sua existência altamente aceitável na época, inclusive de querer tirar a cidade de Campinas e levar para outro local, até mudança geográfica, porque a febre amarela estava devastando a cidade. Os médicos fugiram, os farmacêuticos fugiram, os enfermeiros fugiram, somente ficaram os ex-escravos e os imigrantes italianos que tinham chegado aqui em Campinas na hora errada e no local errado. No universo, chegou um ponto em que Campinas estava acontecendo apenas com 5 mil pessoas, Priscila. E nesse dia, 17 de abril de 1889, morreram 58 pessoas no universo de 5 mil. Se você fizer a projeção para Campinas atual, seria como se morressem 600 pessoas no dia. Aí você vê o tamanho da tragédia. Campinas, na época, estava em um estágio muito avançado, cidade maravilhosa, muito rica, os barões e fazendeiros de café residiam em Campinas. E Campinas estava disputando com São Paulo a primaria de ser a capital do Estado. E com a inclusão da febre amarela, todo esse sonho acabou. E São Paulo cresceu. Por quê? Porque os fazendeiros, os capitalistas de Campinas mudaram para São Paulo. E lá eles aplicaram toda a sua fortuna no desenvolvimento da bela capital paulista de hoje. Por que a febre amarela foi tão dizimadora aqui em Campinas? Olha, ninguém sabia a causa da febre amarela. No início, eles achavam que vinha do interior da terra. Então, eles picharam as ruas de piche. Aí alguém falou, mas se vier pelo ar. Aí colocaram nas esquinas barricas de alcatrão e tacaram o fogo. Então, Priscila, você andava pela cidade, pisando naquele piche de mole, inalando toda aquela fumaça, muita gente morreu de ingestão pulmonar. Em 1896, porque foram sete epidemias, de 1889 até 1897, 1898. Quando chegou em 1896, antes das eleições para o governo de São Paulo, Campos Salles, um grande campineiro, conversou com dois jovens. Um médico, Emílio Ribas, doutor Emílio Ribas, e um sanitarista chamado doutor Saturnino de Brito. E ele ficou empolgado com esses dois jovens. Ele ganhou a eleição para o governo de São Paulo e convocou esses dois. Emílio Ribas tinha 32 anos e o Saturnino 31 anos de idade. Para que viesse a Campinas e fizesse um projeto e tivesse uma atuação decisiva para debelar de vez a febre amarela. Quando eles chegaram em Campinas, eles não sabiam a causa. Ninguém sabia, era um mistério. Mas eles perceberam que Campinas era uma cidade imunda, suja. Você conhece o Jardim Carlos Gomes? Hoje é uma beleza. Acontece que ali era o depositório fecal da cidade. As baronesas despejavam à noite todos os detritos fecais e as águas servidas nas avenidas. E os escravos levavam em balaio todo aquele depósito fecal que jogava ali. E isso gerava muita sujeira. Por sua vez, Saturnino de Brito também, antes disso, Emílio Ribas observou também que as casas, os veintedentos, mesmo as mais ricas de Campinas, tinham no quintal uma latrina, ao lado da latrina um poço e ao lado do poço, muitas vezes, chiqueiros de portos. O Saturnino de Brito, por sua vez como sanitarista, percebeu que Campinas era uma cidade meio alagacista, porque havia riachos de água. Ele observou que ali no Largo do Pará tinha um rio e o rio atravessava toda a extensão da Rua Barão de Jaguara, saía na César Berrebaque, pegava a mancheta e ia depois ser despejado as águas aqui no Rosimbo Maia. Então, o que Saturnino de Brito fez? De imediato. Ele pegou, canalizou por baixo, de maneira subterrânea, todo esse rio. Hoje você anda na Barão de Jaguara, está andando em cima de um rio. Você anda pela César Berrebaque, a mesma coisa, e o que acontece também com a Avenida Ancheta. Vendo esses detalhes, os dois tiveram um plano. vamos deixar a cidade limpar, vamos cuidar da limpeza. Até então, eles não sabiam de onde vinha a febre amarela. Aí começaram a limpar a cidade. As casas, os proprietários eram intimados. Se não tomassem providências, além da multa, chegavam até a prisão. Foi uma luta de vida e morte. Com isso, eles liberaram a sujeira. E a sujeira é que gerava o vetor. O vetor era o mosquito, que até hoje é o mosquito da dende aí, que está atacando. Você entendeu? Como que foi esse processo de pesquisa que o senhor fez para escrever todos esses exemplares? Olha, eu sempre gosto de jornal, porque o repórter, ele vê o fato e o descreve como ele é, sem interpretação. Eu examinei, aqui em Campinas, no Centro de Memórias da Unicamp, e no Centro de Ciências, Leituras e Artes, uma coleção do Diário de Campinas, que era o grande jornal da época. Dali encontrei muitos subsídios. Fui a São Paulo, também, no arquivo do Estadão, no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional. E fui montando essa história. Você entende? Mas essa história tem um lado romântico. Como a febre amarela surgiu em Campinas? Na época, em 1888, em 1887, as grandes fortunas de Campinas mandavam seus filhos estudar na Europa. e uma família mandou um filho para estudar em Paris para fazer medicina. Rapaz estudioso, ele só ficava estudando e quase não visitava Paris. quando ele chegou no último ano, Paulo Roberto, o nome dele, ele falou, hoje eu vou passear um pouco pela cidade. E ele saiu, outono, começou a andar nas margens do Rio Sena. e as folhas das árvores começaram a cair, amarelicidas. E nisso, quando ele caminhava, em sentido contrário, vinha uma jovem, loira, de olhos azuis, muito linda, e os dois pararam, um olhando para o outro. Foi uma coisa, assim, impressionante, né? E ela, mais ativa do que ele, falou para ele, assim, meu jovem, posso tirar essa folha dos seus cabelos? Era uma folha de uma árvore que tinha. Ele, pois não, tirou. Aí se apresentaram. ele, num francês impecável, já foi falando. Olha, repetiu até Vitor Hugo, o grande escritor francês. O firmamento é um mistério muito grande, mas não existe mistério maior do que o olhar de uma mulher. Olha, a cantada foi bonita. Bonita, né? Aí os dois se apresentaram, ela falou, eu me chamo Rosa Beck, sou professora, sou suíça de nascimento, sou professora. E você? Eu sou Paulo Roberto, último ano da medicina, sou brasileiro, e daqui quatro meses eu me fome e vou retornar para a minha cidade. E ela falou para ele, assim, eu posso mostrar a cidade para você? Ele falou, pode. E os dois começaram a passear. Foram no Café Procopé, que era o café mais antigo de Paris, desde a época de Napoleão Bonaparte, que tinha uma mesa dele, reservada para ele. E lá, ele conheceu Emílio Zola, Anatole Prans, Victor Hugo, Sara Bernat, a grande artista que tinha estado em Campinas também, era uma atriz dramática de teatro. E ele foi se enturmando, se encantando com ela. E os dois ficaram noivos. Aí ele falou para ela, assim, olha, eu vou regressar ao Brasil, a Campinas, agora em fevereiro de 1888. Não, outubro de 1888. Mas, em 1889, lá para maio, junho, eu venho te buscar e nós vamos casar na igreja aqui em Notre Dame e você vai comigo para o Brasil e vai lecionar em Campinas. Se lá, os donos dos colégios são amigos do meu pai. Se eles não aceitaram você de professora, eu monto para você uma escola. Tudo certinho, tudo certinho. Ele se formou, teve aquela sonoridade formatura e tudo, ele regressou para o Brasil. Quando chegou em fevereiro de 1889, ela foi tomada de uma saudade muito grande do noivo. e ela falou assim, eu quero fazer uma surpresa para ele. Eu vou para o Brasil. Naquela época, não tinha celular, não tinha internet, você podia fazer tudo de maneira misteriosa e segredo. Ela veio de navio para o Brasil. Quando chegou no Rio de Janeiro, no Porto do Rio, ela foi infectada pelo mosquito. Quando ela chegou em Santos, ela já estava no estágio mais avançado. De Santos a Campinas, ela veio de trem. quando ela chegou em Campinas, ela já estava no Escreitor da Morte. E ela foi colocada numa padaria que era pensão suíça, porque viu no passaporte dela que ela era suíça. E foi atendida por um médico alemão chamado Dr. Germano Melcher. Se falava bem alemão e também falava francês. E no Escreitor da Morte, ela falava o nome do noivo. O Dr. Germano ficou surpreso, mas o Dr. Paulo não foi entendendo nada disso. E ela morre. E as autoridades municipais resolveram enterrá-la de maneira bem discreta para ninguém saber, para não alarmar a população. dali dois dias, o Dr. Germano encontra com o Dr. Paulo. Paulo, meu amigo, aconteceu um fato inusitado. Atendi uma paciente, já nos Escreitor da morte, uma suíça, uma moça bonita, ela só falava o teu dono. E eu fiquei impressionado. E ele perguntou para ele, qual o nome dela? Rosa Bec. Aí você imagina o choque que ele levou. Esse moço, todos os dias, ia no túmulo dela, chorava copiosamente, até que um dia ele não aguentou e ele suicidou em cima do túmulo. Nossa. Foi uma coisa assim, emocionante. E essa história de amor, Priscila, foi o pontapé inicial da febre amarela entre as crianças. Olha só. Nossa, uma história de amor triste, mais que... Ali, em seguida, nesse mesmo local dessa pensão, morreu um menino que frequentava ali para brincar com os meninos do dono da padaria. O dono da padaria morreu, três filhos morreram também de febre amarela e a febre amarela se alastrou e quase desimou a cidade de Campinas. depois dessas obras sobre a febre amarela, o que o senhor escreveu na sequência? Priscila, o que aconteceu comigo é o seguinte. Eu fui advogado da prefeitura de Campinas por 40 anos. Quando chegou em 1990, eu tive um problema grave de saúde. fui me tratar em São Paulo e na minha recuperação, o médico de São Paulo me alertou, Jorge, ocupe bem o seu tempo porque você pode ficar deprimido em função da doença. Eu voltei para Campinas e eu tinha uma amiga aqui, Maria Luísa Pinto de Moura, uma senhora muito curta que era secretária do Centro de Ciências de Letras e Artes de Campinas. Ela me falou, Jorge, vai lá no centro e fica lá umas horas, você fica lendo, eu vou te dar bastante livro para você, história. Eu fui. Até então, eu não escrevia no jornal, nada. E lá, eu me deparei com a história da Febre Amarela e deparei com a história de Carlos Gomes. E logo no início eu já tive uma polêmica, porque quando havia um presidente da Câmara Municipal de Campinas que resolveu instituir um concurso para o Hino da Cidade, concurso esse de Carta Marcada. E a Maria Luísa Pinto de Moura me falou, Jorge, o Carlos Gomes tem um hino dedicado a Campinas, que pode ser o hino da cidade. Aí, eu conversei com um amigo meu do Correio Popular, ele falou, pode fazer os artigos que a gente vai dar cobertura. Então, eu escrevi um artigo no jornal, o primeiro artigo, dizendo, para que concurso se Carlos Gomes, o maior compositor do continente americano, tem um hino dedicado a Campinas? Por que não o hino progresso dele, o hino da cidade? O presidente da Câmara veio de pau contra a venda, atirando pedra. Eu pensei assim, se eu responder para ele, se eu brigar com ele, é uma coisa, eu não tenho tanto prestígio para brigar com ele, mas se ele brigar com o Carlos Gomes, e eu fico como advogado de Carlos Gomes, aí eu coloquei assim, em defesa de Carlos Gomes, aí fiz uma série brigarquivo, aí essa senhora me dando elementos, aí ele me chamou, o presidente da Câmara, Jorge, você está me batendo, eu falei, eu vou te bater mais, falei para ele, então vamos fazer um acordo, me ajude como eu saio dessa? Falei, tudo bem, é simples, seria uma comissão para opinar sobre o hino de Carlos Gomes, você vai sair bem e vai para baixo, aí ele falou para mim, então eu vou indicar os nomes, falei, não, quem vai indicar sou eu, aí ele deixou indicar, eu indiquei as pessoas que eu sabia que não tinha erro e tal, e nós aprovamos o hino, aí começou o meu interesse por Carlos Gomes, porque até então, Priscila, os livros falavam assim, Carlos Gomes foi para Belém do Pará e ele morreu, ponto final, falei, não é possível, um homem vem da Europa e vai para Belém do Pará e morre em duas frases, tem que ter uma história por trás disso, aí eu comecei a me aprofundar, eu comecei a pesquisar Carlos Gomes, aí foi a outra pesquisa minha forte, eu fui ao Rio de Janeiro, consultei os arquivos da Biblioteca Nacional, do Instituto Musical do Rio e fui a Belém do Pará, quando eu cheguei em Belém do Pará eu me deparei com uma história extraordinária que Carlos Gomes deixou lá. Em 1882, quando ele estava no auge da saúde dele, ele foi a Belém e levou as óperas dele no Teatro da Paz. Foi um sucesso extraordinário e Carlos Gomes era uma pessoa simples, muito comunicativa, se apaixonou pela cidade e a cidade se apaixonou por ele, a população, maiormente os humildes, ele saia na rua, todo mundo vinha abraçá-lo, aquela coisa, então ele deixou um nome em Belém muito grande. Quando chegou em 1896, no mês de março de 1896, antes disso, o governo do Pará, o governador Lauro Sodré e o prefeito Antônio Lemos, no seu governo, eles transformaram o Belém do Pará na La Petite Paris, na pequena Paris. Fizeram um trabalho urbanístico maravilhoso, paisagismo, jardim, maravilhoso. e naquela época na região amazônica corria libra esterina ouro devido à borracha, o latex. E eles tiveram um projeto muito grande cultural para a região amazônica e só concluíram que só tinha um homem que podia realizar e esse homem chamava-se Antônio Carlos Gomes. Foi feito o contrato por Carlos Gomes, fecharam o contrato. Quando chegou em março de 1896, Carlos Gomes pega um trem em Milão, onde ele residia, e foi para Lisboa, de trem. Chegando em Lisboa, ele percebeu que tinha um probleminha aqui, perto da orelha, aqui no pescoço, na garganta. E ele consultou os médicos. Os médicos constataram que ele tinha um mal e um curado, um tumor maligno na língua. Aí, aconselharam Carlos Gomes para que ele não viajasse, não atravessasse o Atlântico, naquele estado. E Carlos Gomes teve uma frase lapidária. Se for para eu morrer, eu quero morrer sobre os céus do meu Brasil. Ele pegou na linha e foi para Belém. Chegando em Belém, Lauro Sodré e o Antônio Lembros já verificaram que ele não tinha condição de trabalho, porque ele estava muito debilitado. Mas, mesmo assim, mantiveram o contrato com o Carlos Gomes. Ele ficou numa casa, numa mansão bonita, com toda assistência. E, logo a seguir, o governador Lauro Sodré convocou uma junta médica de 23 médicos. e eles concluíram e chegaram à conclusão do mesmo diagnóstico dos médicos de Lisboa. Ele estava por mal, incurado e, naquela época, um sofrimento atroz. Tudo isso, Priscila, começou a comover a cidade de Belém. E, quando o noticiário chegou ao conhecimento do Brasil, a nação brasileira se comoveu. E, naquela época, o Brasil estava numa situação muito difícil. Muitas brigas políticas. Maragel Dodoro brigando com os adeptos do Floriano Peixoto e vice-versa. a guerra de Canudos, revolução federalista, a tentativa de assassinato de Prudente de Moraes, presidente do Brasil. Mas, com esse noticiário do sofrimento de Carlos Gondes, da nação foi-se um mundo na dor. Revolução federalista, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Rassarina, querendo se separar do Brasil, se acomodou, o país se pacificou, e Carlos Gomes manteve o país pacificado e unificou a nação brasileira. Carlos Gomes foi além da voz. Ele foi o grande unificador e pacificador da nação do Brasil. E permitiu, com isso, a eleição de outro campineiro à presidência da República, Campos Salles. Quer ver como a história foi? Veja que história linda, que ninguém sabia. Sim. Quando ele faleceu, a ideia dos paraenses é que o enterro dele seria três dias depois. Já tinha um túmulo no cemitério da Soledade, designado, um túmulo maravilhoso. Mas, a cidade de Campinas, através da Câmara Municipal, solicitou a Campos Salles, governador de São Paulo, que o corpo de este para Campinas, porque aqui é a terra dele, o berço natal dele. Campos Salles imediatamente telegrafou para o Lauro Sodré e o Lauro Sodré concordou contra toda a opinião pública paraense. só que o Campos Salles foi de uma inabilidade muito grande. Em seguida, ele telegrafou para o Lauro Sodré dizendo, despache o corpo dele no primeiro navio de transporte, aí, junto com as mercadorias. os paraíso, que já estavam gostando da história, se rebelou através de um grande jornalista chamado Licínio Silva, que o apelido dele era Faísca, porque ele era polemista, bom de briga, e ele escreveu um artigo maravilhoso dizendo, se Carlos Gomes não sair com dignidade do Pará, ele daqui não sai, nós não vamos deixar sair o corpo dele daqui. Aí, houve-se entrever, pronto, aí entrou no meio o presidente da República, Prudente de Moraes, que contratou o navio e o declarou vaso de guerra a ser comandado por oficiais da Marinha Brasileira para ir buscar o corpo. Isso, 16 de setembro foi a data da morte dele de 1896. Até 8 de outubro de 1896, o corpo estava em Belém do Pará. A vinda do corpo dele da Academia Paraense de Letras até a igreja, a Catedral de Belém do Pará, a Catedral da Sede Belém do Pará, aonde seria realizada uma missa solene, fúnebre, de despedida dele, porque às duas horas da tarde o navio já ia levá-lo para Santos, Santos, a Cantina. esse trajeto da Academia Paraense até a igreja teve mais gente do que a prostituição do sírio de Nazaré. para vocês verem para vocês verem como ele era amado em Belém, e é até hoje amado em Belém do Pará. E nessa missa houve um fato inusitado. a catedral lotada, o corpo colocado num catafalco de dez metros de altura, encimada por uma cruz, a sinfônica paraense tocando marchas fúnebres e o coro cantando. Nisso entra um pássaro, voejou por toda a nave e pousou na cruz aonde estava Carlos Gomes. O passarinho mirou Carlos Gomes e cantou por dez minutos. o coro silenciou e a orquestra também. E o passarinho saiu em voo alto e foi embora. Às duas horas da tarde desse dia, o navio levou Carlos Gomes até o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro fez, o povo do Rio de Janeiro fez questão que ele fosse velado no Rio. O corpo bem embalçomado e tudo. Muita gente. Foi velado durante três dias no Rio de Janeiro. A cidade toda nas ruas. Do Rio para Santos. Chegou em Santos, também fizeram velar o corpo lá. Ele ficou dois dias em Santos. de Santos para Campinas, para São Paulo, ele veio de trem e foi velado na Estação da Luz por duas horas em São Paulo e na Estação da Luz ele chegou em Campinas. Quando ele chegou em Campinas, no dia anterior do enterro no Teatro São Carlos atrás da Catedral houve uma sessão fúnebre no qual o Júlio de Mesquita, fundador de Estadão foi orador e ele fez um discurso extraordinário, maravilhoso, dizendo que a arte une e a política na sua satânica missão divide. Aí foi o meu ponto de partida, Priscila, para eu descobrir o porquê que ele unificou e pacificou a nação brasileira porque estava tudo ali no discurso do Júlio de Mesquita e ninguém sabia disso. nem o Estadão sabia. E quando houve o enterro dele no dia, não havia não havia túmulo e não havia monumento, não havia nada. Aí usaram a capela dos Ferreira Penteados. Quando o corpo chegou no cemitério da Saudade, a mesma cena de Belém do Pará se repetia. veio um canarinho da terra, pousou numa cruz de um túmulo pertinho e cantou por dez minutos. Parece que os pássaros estavam despedindo o grande inscrito da natureza que foi de um túmulo. É uma história maravilhosa, triste ao mesmo tempo, mas o Carlos Gomes transcende a música. ele é herói da pátria. Seu nome está escrito no livro de Aço, ao lado de Tiradentes, D. Pedro I, D. Pedro II, Duque de Caxias, no Panteão da Pátria em Brasília. E, além do mais, ele foi declarado Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco, órgão da ONU. Então, você veja como aquelas apenas duas frases só, foi para Belém no Pará e morreu e parou ali, havia uma história maravilhosa e que Deus me permitiu que eu contasse. Porque, vou dizer mais uma coisinha para você, eu tenho uma ligação, uma coisa assim, meio até espiritual, não sei. Quando o corpo dele chegou no Rio de Janeiro, Priscila, resolveram abrir o caixão, já fazia praticamente 20 dias da morte dele, para ver se o corpo estava em ordem, se havia condições de chegar em Campinas. E o corpo, bem balsamado, estava em ordem. E um fotógrafo veio e clicou, fotografou. Eu falei, eu tenho que achar essa foto. Aí, percorri os anais da Biblioteca Nacional, nada, no Rio de Janeiro não encontrei nada, fui para Belém do Pará outra vez, fucei tudo que tinha lá, nada. Uma tarde, eu estava em casa, falei, eu vou lá no Centro de Ciências Letras de Artes hoje. E fui. Quando lá cheguei, eu entrei e vi uma estante, e vi um álbum. Perguntei para o rapaz, que álbum é esse? Não, é um álbum que saía há muitos anos, ninguém sabia. Sabia de quem era. Sabia, né? É. Falei, tudo bem, abre aí, eu quero ver esse álbum. Quando eu abri, Priscila, a foto estava ali. Nossa. Quer dizer, em cento e vinte e tantos anos, ninguém teve a curiosidade de abrir aquele álbum. Uma coisa impressionante. Aí eu liguei para o meu amigo, saudoso Alex Nusser. Alex, vem a cá para você fotografar para mim. Jorge, eu estou jogando tênis agora. Falei, larga disso e vem correndo para cá, que isso é urgente. Aí ele vem. E vem, nós fotografamos. Está no livro aí. Bacana. Ele está bonito, parecia um anjo, assim, um cachorro, sabe, tudo de branco, cabelo branco, uma coisa impressionante. Então você vê, Priscila, que Deus faz as coisas, a gente não imagina. Você vê, em cento e tantos anos, ninguém abriu um álbum a fazer isso. Não é impressionante? Sim. E qual a ligação que o senhor tem até com o nove de julho? Foi também no meio dessa pesquisa toda que o senhor fez? O nove de julho é uma outra história. Meu pai era farmacêutico de Sertão, no Paraná. Nascido aqui em Campinas, de família campineira, e foi para o Paraná e foi farmacêutico do Sertão. e papai sempre falava que a mãe dele era a prima irmã do poeta Guilherme de Almeida. Quando eu vim para Campinas, em 1957, eu fui atrás dessa história e descobri a atriz-avó, a avó do Guilherme de Almeida chamava-se Guilhermina de Andrade. E eu tenho uma foto dela de 1890, em dezembro de 1890, ela com uma criancinha de seis meses de lado, que era o netinho dela. Guilhermina de Andrade era a mãe do meu bisavô, João Lopes de Andrade, irmão de Angelina de Andrade, mãe do Guilherme de Almeida. e aquela criança era o Guilherme de Almeida. Aí começou o meu interesse. Guilherme de Almeida com um passo para a Revolução de 1932. Aí eu vi e olhei a epopeia que São Paulo enfrentou. Getúlio Vargas, em 1930, ganhou uma revolução. Ele impediu o acesso de Júlio Prestes, que tinha ganho a eleição de maneira democrática. e o Getúlio prometeu que ia fazer uma nova Constituição. Chegou em 1930, nada, em 1931, nada, e cada vez o regime do Getúlio humilhava São Paulo, porque a indicação dos governadores era do presidente da República. então ele botou aqui um tenente do Exército, não tinha nada com São Paulo, para governar São Paulo. E São Paulo foi aguentando toda a sua humilhação, até chegou um ponto que excluiu. São Paulo jamais quis separar do Brasil. São Paulo queria apenas uma Constituição. E Guilherme de Almeida poeticamente foi o intérprete do sonho dos paulistas, escrevendo poemas maravilhosos e luchando. Ele encontrou um promotor público, um orador extraordinário, maravilhoso, chamado Ibrahim Nobre. E através das rádios, eles foram transmitindo isso. Certo? E isso gerou uma revolta tão grande, popular, que São Paulo se levantou em armas em defesa de uma constituição para o Brasil. Embora que ela perdeu, São Paulo perdeu, mas não perdeu, porque dali dois anos, Getúlio Vargas foi obrigado a fazer a constituição. Então, o objetivo de São Paulo foi atendido. E essa, é a minha ligação que eu tenho em 1932. Recentemente, eu escrevi quatro artigos do Correio Popular, onde eu escrevo na página 12 aos domingos, falando dessa história e falando como foi construído o mausoléu no cemitério da saudade que abriga os heróis de São Paulo. Foi uma história bonita também. e em 1935 foi inaugurado esse mausoléu. Então, São Paulo tem uma história muito bonita e que São Paulo precisa ficar sempre atenta, porque as exigências atuais assim é que termina. Bom, daí depois, assim, até desse compilado de artigos que falaram sobre a revolução de 1932, o senhor teve outros livros também escritos. A gente tem alguns deles aqui. Quando fala que é o ovo da serpente, a serpente espreita Campinas, o retorno da serpente. Aqui, nesse volume, é 1889, dia por dia da cidade. Como assim? Dia por dia? Eu fui descrevendo como se eu estivesse vivendo naquela época. Dia por dia. Primeiro de janeiro, dois de janeiro, e assim por diante. Como se fosse um diário, então. Aí está a história, aquela história de amor que eu te falei. Rosabé. Você entende? Você vê que eu cito o dia e cito até o dia da semana. É. E por que que o senhor escreveu um livro? Por que que o senhor escreveu um livro assim? Como se fosse um diário da cidade? Para poder aproximar o leitor. Porque o leitor lendo aí, ele se sente como participante da história. Dá a impressão que ele está vivendo naquela época. você entendeu? É uma questão aí literária que eu encontrei de pôr você no meio da história. Não simplesmente você lendo uma história, mas você é participante dela. E por que que é o ovo da serpente? Porque o ovo da serpente um escritor assim descreveu o nazismo. E quando o nazismo surgiu havia ideias democráticas, mas no fundo estava germinando uma ditadura cruel que foi o nazismo. E ele deu o nome de o ovo da serpente. E eu usei o ovo da serpente para definir a fé da madeira. que ela foi germinada também. Você entende? A sujeira. O nazismo nosso foi a sujeira. A imundície da cidade que gerou a pedra amarela. Então, daí o ovo da serpente. Esse livro aqui é 1890. O retorno da serpente porque ela voltou outra vez à pedra amarela. Mas aí já tinha um controle ou ainda não? Não. Voltou da mesma maneira? O controle foi só em 1896. Eu já te contei do Emílio Ribas e do Sato Ninho de Brets. Isso. Que não sabiam a causa mas acertaram pelo cuidado da limpeza, da higiene de Campinas. E aqui a serpente espreita Campinas 1893. E agora o quarto volume que vou lançar agora é 1893. Que daí fala continua falando da febre amarela porque ela foi até até 1896 no ano em que morreu Carlos Gomes. Carlos Gomes morreu em setembro de 1896. Foi enterrado no dia 26 de outubro de Campinas. E a febre amarela começou a ser develada ali com a presença do Emílio Ribas e do Sato Ninho de Brets. Aí a gente tem também esse aqui Lições de Vida crônicas de Jorge Alves de Lima no Correio Popular. O que fala esse livro? Aí foi o seguinte, eu fiquei sabendo que os alunos das escolas municipais através de suas professoras gostavam de lerem em aulas as minhas crônicas que eu escrevo no Correio sobre assuntos vários, geralmente focando a história da cidade. Diante disso, o Correio Popular também estava completando 90 anos de sua existência. E eu resolvi prestar uma homenagem ao Correio e escrevi isso aí, esse livro, que foram distribuídos em todas as escolas municipais de maneira graciosa. Eu não ganhei um centavo com isso. e fiz isso em nome do Correio Popular, homenageando o Correio e principalmente as crianças carentes da cidade de Campinas. Porque eu tenho aqui, você está vendo isso aqui, toda sessão solene da academia, nós estamos na academia Campinense de Letras. eu trago 60 alunos, 60 alunos das escolas da periferia, junto com as suas professoras. Certo. Eles assistem a reunião, eles gostam, se emocionam e levam de presente uma sacola com quatro livros. Então, isso está estabelecendo um intercâmbio maravilhoso. Priscila, eu fiz questão de visitar um bairro onde eu sabia porque eu tenho o endereço. Visitar um lar de uma criança que esteve aqui. Chegando lá, uma residência humilde, muito bem arrumadinha, cheia de flores, olhei na parede e não havia nenhum quadro. mas havia um pequeno estantezinha, bem pequenininha, e os livros doados pela academia estavam lá. Parecia uma obra de arte para eles, porque as famílias carentes, eles não podem comprar livro porque vai tirar o numerário que vai cuidar da subsistência alimentar deles. então quando eles ganham um livro, para eles é a mesma coisa de ganhar uma obra de arte. Então isso me comoveu demais e me motivou demais porque eu entendo que cultura tem que atingir a ponta e a ponta são a juventude que vive nas periferias da cidade. E daí falando até sobre a academia que o senhor é o responsável por esse lugar, o que acontece nesse lugar? Por que foi criado esse espaço aqui em Campinas? A Academia Campinense de Letras foi criada em 1956 pelo um grande professor Francisco Ribeiro Sampaio, grande cultor de camões, você veja aí. Eles criaram a academia baseada na Academia Brasileira de Letras que por sua vez foi baseada na Academia Francesa. 40 vagas só que eles não tinham sede. Então eles se reuniam ou numa residência ou num escritório, coisa pequena. E ficou muito iletista também porque não saía dali. Em 1974 eles procuraram o prefeito da época Lauro Périco Gonçalves para pedir uma verba para eles poderem pagar uma sala de um escritório. Aí Lauro Périco falou não, eu não vou dar, mas eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou construir uma sede para você. Em 1976 ele inaugurou essa beleza. Lindo o espaço. Esse espaço aqui pertence ao povo de Campinas. Quando eu assumi aqui, está vendo isso aqui? Parecia uma cachoeira, chuva caindo aqui dentro. O prédio estava quase completamente abandonado. Eu tive, eu tenho três princípios que norteiam a minha vida. a primeira Machado de Assis quando escreveu Memórias Postas Brascubas, um personagem disse assim, tudo que você faz com paixão, você tem sucesso. Eu guardei esse princípio. Segundo princípio, eu adquiri, sou grande admirador dele, de Sir Winston Churchill, primeiro ministro britânico, que enfrentando o nazismo naquele momento dramático da história da humanidade, ele teve uma frase lapidar que é base da minha vida. Se você estiver no meio do inferno, não esmoreça, atravessa-se. O terceiro princípio que norteia a minha vida, Juscelino Kubitschek quando diz assim, Deus me poupou o sentimento do medo. Quando eu vi isso aqui, me veio no meu coração e na minha mente esses princípios. E nós, você está vendo aí, com a ajuda do prefeito atual, Dário Sade, do secretário Enesto Paulella, nós conseguimos recuperar todo esse imóvel para o povo de Campinas. Que bacana. Entende? E o senhor já foi condecorado e tem a sua cadeira, inclusive, por conta disso, mas tem outros lugares que também querem reconhecer o senhor. fala um pouquinho disso, que logo, logo o senhor vai estar também em outros lugares se apresentando à literatura. É, eu fui escolhido em 2021 a 2022 no Viena para ser representante do Brasil perante Portugal e os países africanos de língua portuguesa no maior prêmio literário Luiz de Camões. E no último ano eu fui o presidente da comissão. Eu sou membro da Academia Paulista de História. E no dia primeiro de novembro, agora, já me contaram, que eu vou ser nomeado membro do Instituto Histórico de São Paulo, uma entidade fundada em 1894. Os grandes cultores intelectuais de São Paulo fizeram parte. E fui também membro do conselho, ex-membro do conselho científico do Centro de Memória da Unicamp. E membro do Instituto Histórico de Campinas. Fui advogado da Prefeitura e me aposentei como consultor geral do município. E agora a minha luta é a luta pela cultura, principalmente levada aos mais carentes, aos mais pobres da minha querida campina. como que o senhor consegue fazer essa parte até social? O senhor já falou de trazer essas crianças, adolescentes aqui para dentro da academia, mas tem outras ações ou pelo menos tem outros projetos? Tem. Tem uma que vai ser a academia nas escolas. Nós vamos fazer palestras visitando as escolas, eu vou conversar com os acadêmicos e nós vamos dividir para fazer esse trabalho e levando livros, principalmente distribuindo livros, porque eu aprendi com Castro Alves que a distribuição de livros é muito bonito e é muito importante para a cultura de uma nação. E esse é o trabalho que nós continuamos. até manter viva essa questão também tanto da história que o senhor traz nos seus livros fatos históricos, uma narrativa gostosa de se ler e se ouvir também, porque o senhor fala conforme também o senhor a sua escrita, cheia de detalhes, de emoção também e uma forma de incentivar outros a escreverem, também como o senhor parar ali na frente hoje de um computador e trabalhar tanto pesquisa quanto também aquilo que tem dentro de si, como as crônicas. é, esse trabalho junto à periferia, porque a periferia é uma verdadeira, é uma é uma mina verdadeira de talentos que precisa ser despertado. Aquela criança que recebe os livros e lê talvez serão os futuros escritores e algum deles vai presidir essa academia no futuro. Esse é o objetivo nosso. O senhor tem 12 obras, caminhando para a terceira, o que representa a escrita, a literatura? O senhor citou vários autores aqui que são autores famosos e que trouxeram grande e enriqueceram muito, eu acredito o senhor como ser humano. Qual o reflexo da literatura, dos livros em si, na mão de cada um? Em primeiro lugar, eu vejo com muita preocupação o futuro, porque com a internet, memória artificial, não sei o que lá e tal, está impedindo do ser humano raciocinar. E na hora que o ser humano perder a capacidade de raciocinar, a maior fortuna de um ser humano é o seu poder criativo. Ora, você está escrevendo no computador, você bota uma palavra, o computador indica uma outra palavra para você. Então, isso eu acho horroroso. Tanto é verdade que eu só escrevo à mão, com caderno e com canetinha ali, porque isso me obriga a pensar, eu raciocinar, eu montar, meu poder de criação, por que que não faz isso e vem aqui e vem e sai de dentro da gente. Eu não quero que saia de dentro do computador, eu quero que saia de dentro da minha mente e do meu coração. Você entendeu? Então, essa é a minha preocupação com o futuro. Por isso, a importância dos livros. E livro impresso, porque é tão gostoso você pegar um livro, você sentia o papel, sentia a textura, o cheiro, tudo isso aí. Então, essa é a missão que Deus está me reservando nessa altura da minha vida. Bom, parabéns, então, por essa vida que contribuiu tanto com conhecimento, com lembrança, com a memória aqui de Campinas. Parabéns. Eu que agradeço você, Priscila, agradeço a Sembélia Legislativa de São Paulo por essa iniciativa, isso é muito importante e no decorrer do seu trabalho você vai descobrir grandes valores aí no nosso interior e tem o mesmo objetivo literário de levar cultura para a periferia, principalmente para a periferia, para os mais humildes. isso que é importante porque essa cultura talvez vai ser a base da independência futura deles. Obrigada. Obrigada. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto